Esperamos nesse time aí do Vitória, que entre em campo sob o comando do Candinho, que realmente possa fazer uma grande partida hoje e conquistar o terceiro lugar. Vencendo também, assim como já fez o Flamengo, a poderosa equipe do Real Madrid. Aí está a entrada em campo da equipe do Real Madrid, time campeão espanhol da última temporada, que vem com algumas alterações em relação à equipe que jogou contra o Flamengo. Aí apita o árbitro, tá valendo, tá rolando. E a participação, a voz da Bahia, Raimundo Varela aqui conosco. Nesta transmissão esportiva com o Vitória, o Real descendo. Limpou de qualquer maneira o Moas. Em Belo Horizonte, a taça Belo Horizonte Futebol Júnior, pela Rede Record. Sempre a gente nota um trabalho excepcional do time do Vitória da Bahia. Boa presença, boa presença do zagueiro central Emerson. Entrou com raça no momento certo da remate. Daqui a pouquinho tem decisão com o Luiz Alfredo e o Mário Sérgio comentando. Dá pra se ver a olho nu, né? O Vitória não consegue chegar no ataque. Agora nós temos que dizer pro torcedor de todo o Brasil que o Real Madrid até nem sei como é que ele tomou três do Flamengo. O futebol vistoso, explorando bem as laterais do campo, tocando rápido a bola, jogadores de categoria. Um time massa esse Real Madrid, meu caro Valadares. É, mas a gente confia muito ainda. Quem sabe que o Vitória possa. Se fizer um gol aí nesse primeiro tempo, a coisa complica, hein? Pode dar moral pro time do Vitória. Tenta descida pela esquerda. Outra vez o Petkovic. Cortou de qualquer maneira. Olha o Real, olha o Real. Segura ele aí. Lá vai o Petkovic. Foi pro lance e trouxe pra dentro aí. Quer levar pra casa. Exagerou, exagerou. Foi na bola. Rubem mandou pro mato. Que o jogo é de campeonato, meu amigo. Petkovic. De uma boa jogada individual. Olha a bola pra linha lateral, pra equipe do Real. Vinte e três minutos e meio. Veja a jogada de novo, ó. Que ele nasce e que ele faz uma fieira aí na defesa. Veja o levantamento de bola. Olha o Real, olha o Real. Que chute, que chute. Passa a esquerda no gol. Passa a esquerda, assustando, assustando. E é o Petkovic de novo. É o Petkovic outra vez. Olha como ele pega, ó. A defesa do Vitória está julgando muito em mim. Aí um pouco aperta também os dois zagueiros dos laterais. E aí, meu caro Varela. É, esse é um defeito que o Vitória já vem há algum tempo. Veja o momento importante. Olha o lance. Pintou pra fora. Ora, ora, ora. Dani agora. O Petkovic. Ele assaltando e abriu. Grande lance, grande lance no ataque. Petkovic chega e manda uma pomba. Ele estava de frente. Agora perdeu a chance de faturar o terceiro. Olha o Petkovic aí de novo. Bateu. O Zé Carlos foi pra conferir a bola. Foi embora. Tiro de meta, tiro de meta. Maladares. Diga. É bom chamar a atenção também que o Elcio, esse jogador do Vitória, é ele que tem a função de dar o primeiro combate a esse Petkovic, que está arrebentando com o jogo, hein? Até Roberto foi. Olha o lance. E argol, pintou o gol. Olha só. Lado esquerdo. Aí o Roberto Carlos com ela. A bola é pomba. Olha o lance. O Real de novo. Aí a proteção na zaga. Daqui a pouquinho o Flamengo e Real Mallorca vão decidir o 29º Palma de Mallorca. Que a Record mostra com exclusividade pro Brasil inteiro. Apareceram bem o Emerson. O Wesley saiu pra entrar o Chiquinho. Ele está voltando aqui pro Chiquinho. A torcida gosta muito do Chiquinho. Pede todo instante pro Chiquinho voltar à equipe. Porque é um jogador que fez uma boa campanha no último campeonato brasileiro. Boa, Nari. Olha o Zé Roberto. Roberto Carlos chutou de pé esquerdo. Saiu prensado o chute dele. Ele recebeu do Zé Roberto a jogada. 3 a 0 vai ganhando o Real. Bola boa pelo lado esquerdo. Nani. Fugiu bem. Olha o lance. Bola caseira na Baiana. Juiz anulou, hein? Ou não. Foi gol, sim. Valeu. Valeu. Gol do Real Madrid. Gol do Real Madrid. E na posição a gente entendeu que ele teria anulado. Gol de Pekovic. Olha o lance aí de novo. Ele veio pra bola e nem teria razão de anular porque a bola sai do fundo. Olha só. Pekovic balança a roseira sem coré-coré. Depois da jogada do Dani. Ele entrou na dividida com o Emerson balançando a roseira. Estufando o Barbante velha de novo. E o Zé Roberto levantou sua mão aí, ó. Depois que a bola passou, meu amigo. Balançando a roseira velha de novo. Chegou no pedaço. O Zé nem viu a cordela. Balança a roseira. Pekovic. 4 a 0, Baleala. Falhou o lateral esquerdo do Rubem. Na bola da... Deixou... Passaram por ele ali como... Como que nada estivesse por ali, né? E o Rubem falhou. Está mal na partida do lateral esquerdo do Vitória. Precisava que o Candinho trocasse. Porque já está expondo o jogador. Rubem. Elcio. Está mal na disputa. Elcio outra vez. Olha o lance. A bola batida. A gasteira. Zé Carlos. Zé Carlos foi. Aí o Petrovic. Mais uma boa jogada nesse Petrovic. Olha que ele ainda pega a bola. Contra dois, ó. Chutou. A bola passou. Mesmo com essa garotada, acho que esse que entrou aí é o Kleber. É o Kleber. É uma meninada, tudo bem, voluntariosa. Valeu, coronário. Valeu, lance. Vai pra fora. Quase, 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 quase. Pintou, pintou outra vez. E o Zé Carlos põe a mão na cabeça. Não sabe o que fazer. Veja só. Pega o Tani de novo. Olha como ele bate. Na esquerda. A bola passa perto, mas muito perto. Na jogada toda feita outra vez. Pelo Petrovic. Aí, ó. 23, Tani batendo e põe a mão na cabeça. Arca ele tem que pôr, né? Boris Casoi comanda o Jornal da Record. A verdade no lugar certo. Amanhã, 7h15 da noite. Aí a bola saindo outra vez a linha lateral. Programa Anda Maria Braga. Um big show ao vivo. Com Elza Soares, Rosicléia, Adriana Deveiro, Van der Leia. Valeu, lance. Gol! Gol! Golão, 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 golão. Petrovic. Um chutaço, olha só. O Zé Carlos foi. Gol, gol sozinho, pra bater o gol. Depois de uma jogada transada com o Roberto Carlos e o Roberto Sado Esqueiro. Olha, eu acho que essa altura valeu pela movimentação do time no segundo tempo. A reação. A pesquisa do Vitória está conhecendo uma nova formação do time. Domingo que vem, o Vitória vai pra Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude. Eu acho que essa altura, o último lugar do torneio. Mas valeu, porque aproveitou essa folga bem aí da tabela do Campeonato Brasileiro. Pra movimentar a equipe. Ficou claro aí a fragilidade do Vitória. Olha a bola na área. Olha o ganhar, olha o ganhar! Bora! Ora, 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 perde, dame o gol na cara! A verdade no lugar certo. Boris Cazói comanda o Jornal da Record. Amanhã, 7h15 da noite. E hoje, às 9h da noite, você sabe, hein? Tem com a bola toda. O programa de esportes mais importante da televisão brasileira. O comando do José Luiz da Atena. E a participação de toda a grande equipe de esportes da Rede Gagó. Hoje, convidados especiais. Vanderlei do Cheburgo, treinador. O Marquinhos do Palmeiras. O neto do Corinthians. Aí o Pekovic é que tá mais... Pode espintar, inclusive, ali uma jogadinha ensaiada. É o que tá mais pra sair. Vamos ver. São quatro jogadores. Dois de costas. Olha o lance. Pekovic na baiala. Sai! Carlos! Manda pra fora! Grande defesa! Na bola de curveta do Pekovic. Olha só. Ele veio. Meteu a bala. Olha de novo o Pekovic. Olha como ele pega na bola cheia de rosqueta. Foi lá o Zé Carlos mandou pra fora. Zé Carlos! Salvador, o goleiro do Vitória. Espetacular a defesa. Mais uma grande defesa do Zé Carlos no reflexo espetacular. O time do Vitória, com o Bebeto, teve um comportamento bom no campeonato. E sem ele, foi isso aí. Perdeu quatro jogos seguidos, sem que Candinho conseguisse acertar um time mais convincente, principalmente no setor de ataque. Agora, o time levou um nocaute hoje. Parabéns ao Real Madrid. Muito bem. Esse é o Raimundo Varela. Aqui a gente agradece pela sua participação nesse jogo. Você vai continuar com o Luiz Alfredo Varela. Um grande abraço pra você e pra toda a torcida baiana.